Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado aquele dia em que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado, carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar Quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa quem esteja à toa Boa quem esteja à toa Bem melhor do que você Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível que não encontre outra pessoa Boa quem esteja à toa Boa quem esteja à toa Bem melhor do que você Que não me faça sofrer E não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa quem esteja à toa Boa quem esteja à toa Baía lá Boa quem esteja à toa Boa quem esteja à toa Vale calma E não é possível que eu não encontre outra pessoa